Neste Dia Internacional da Mulher, quero destacar a representatividade da mulher profissional de contabilidade conquistada ao longo dos anos. Hoje, somos 9.270 mulheres profissionais de contabilidade que representam mais de 43% dos profissionais do Estado. Exercendo com zelo, com competência e sensibilidade todas as funções, desde o trabalho até ao seu lar. Então, quero destacar o trabalho com maestria, com zelo e parabenizar todas as mulheres profissionais de contabilidade de Santa Catarina e do Brasil.